Muito bem, estamos aqui para fazer o nosso veredito de Uncharted Fora do Mapa, o filme do Tom Holland, que foi adiado por conta da pandemia, mas finalmente, se você é sonista, você pode ter o seu sonho contemplado ou não com esse longa-metragem, é o que a gente vai discutir hoje aqui. Muito bem, olha só, nesse veredito aqui temos o Edu Pereira, que você já conhece da redação do Omelete, e um especialista em Uncharted, que é o Guilherme Dias, diretamente do The Enemy, olha aí. E aí, resto, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, e vocês estão bem? E aí, acabamos de sair do filme hoje, e a gente vai gravar rapidinho aqui, porque o filme está deteriorando muito rápido. Quanto mais a gente pensa no filme, pior ele fica. Ai, 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 viu? Faltou sal, né, para preservar, e pior é que no filme tem muito. Tem, tem, é, tem bastante sal. Olha, eu já vou entrar com opinião aqui, eu acho que é um filme muito fiel, no sentido em que Uncharted dos games, eles são os jogos meio no piloto automático, né, tem aquela coisa super linear, assim, você meio que joga e assiste o jogo ao mesmo tempo. Isso. Então, eu acho que é um filme também feito super no automático, assim, um filme feito... Porra, os caras estão trocando diálogo, parece que ele está lendo, tem um roteiro na frente dele, no contra plano, assim, o roteiro ele está lendo o diálogo, entendeu? E não são diálogos bons na maior parte do tempo, né? É, e tem isso ainda, né? Tipo, tudo jogral pesado, assim, falei, meu amigo, porra, não sabe dirigir diálogo, meu isho, se você não sabe dirigir o diálogo, você não vai saber dirigir mais nada, entendeu? Tem uma piada recorrente em algum momento que eles estão tentando, acho que, martelar, como eles entendem a origem do Nathan Drake, né, no orfanato com as freiras, que é, tipo, se baseia toda na surpresa encontrar uma freira dentro da igreja, né? Porque, tipo assim, como assim, cara? O que é surpreendente você encontrar a freira na igreja? E aí, medo da freira, medo da freira, e repete, e não é engraçado da primeira vez, eles fazem umas três, quatro. É, esse filme, ele, acho que vale um pouco de contexto, né? Ele passou por muitas refilmagens recentemente, mas não só isso, esse filme, ele foi anunciado em 2008, 2009, uma coisa assim, um pouco depois que o primeiro jogo de Antártida tinha feito sucesso, o segundo ganhou como jogo do ano, naquele ano lá, e o Mark Wahlberg, que é o Sully, a figura paterna, ele foi cogitado para ser o Nathan Drake na época, então o filme ficou tanto tempo em inferno de desenvolvimento, que o Mark Wahlberg acabou se transformando na figura paterna do Sully, né? Sully sem bigode, o que é golpe, que é importante, né? O bigode e o charuto do Sully. Mas assim, esse filme, como você bem disse, Antártida tem essa coisa no game, de ser um game mais linear, mais história contada, e eu acredito que, eu sou um grande fã da franquia, eu jogo Antártida já há muito tempo, joguei todos os jogos da franquia, e eu entendo que tem duas coisas que atraem as pessoas para o Uncharted. Em primeiro lugar, os gráficos maravilhosos, né? Da Naughty Dog, desde o Playstation 3, Playstation 4 e tal, e as set pieces, que são essas cenas super ambiciosas de explosão, das coisas caindo e tal, que é muito impressionante visualmente. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é o carisma do Nathan Drake, que é um personagem que, na época, eu me lembro quando eu vi a primeira cena de Uncharted, tinha acabado de sair do Uncharted 2, assim, e eu vi uma cena de diálogo, assim, do Nathan na prisão, e eu falei, eu nunca vi isso num jogo antes, eu nunca tinha visto aquela qualidade de interpretação, né? De caracterização. De caracterização, o jeito que eles se expressavam e falavam, aquilo para mim era muito diferente. E o que a gente tem no cinema? No cinema você pode ter os melhores gráficos, né? Gráficos super realistas. Não, primeiro que os jogos, especialmente nesse caso de Uncharted, você está tentando emular uma experiência de cinema, né? Que você tenha um game espetacular visualmente e que emule realmente uma narrativa cinematográfica. Então, tipo, o cinema não pode correr atrás disso como se... Sabe, você já fez isso, você tem que oferecer algo mais, você tem que ir além. Eu estou falando isso no modo sarcástico aqui, né? O cinema tem os melhores gráficos, porque é live action, você tem cenas ambiciosas sendo feitas no cinema, muito antes disso se tornar uma coisa bacana de você ter nos jogos e tal. E o The Uncharted bebe no cinema, né? Então você está voltando para a fonte ali. E a segunda coisa é você ter um protagonista que é super carismático. Eu gosto bastante do Tom Holland. Eu gosto, eu acho ele um ator competente naquilo que ele se propõe a fazer. Mas eu acho que ele foi um miscasting, ele foi uma terrível de uma escolha para ser o Nathan Drake. Eu ouço ele falar, e ele é britânico, né? Ele tenta fazer aquele sotaque americano ali, e aquela vozinha dele meio assim para dentro. E é completamente distoante. Eu fiquei duas horas do filme tentando pensar, não, eu preciso aceitar que essa é uma outra versão do Nathan. Mas não me descia. Para mim foi mais fácil encarar o Mark Wahlberg como o Sully, que é um Sully bem diferente. A outra atriz, esqueci o nome agora, que faz a Chloe, né? Que também está presente nos games. Achei que passou legal. Mas para mim o Tom Holland não desceu como o Nathan. Ele não tem a malandragem, o carisma, a safadeza, aquele, sabe, aquele temperinho. A malícia falta muito, né? E ele acaba caindo numa repetição do que ele faz com o Peter Parker dele, que também é um Peter Parker muito inocente, né? E também pede desculpa quando bate na pessoa. Essa é a primeira cena dele no filme, que é uma cena que é quase uma reconstrução de uma das sete pieces mais legais, acho que do quarto jogo, não é? Ou do terceiro? Do terceiro jogo. Do terceiro jogo. E ele chuta um cara, e é a oportunidade dele fazer uma tirada sarcástica, tipo de filme de ação, com aquela pegada mais próxima do Nathan Drake, e ele pede desculpa. Pô, desculpa que eu te juntei. Tipo Guerra Civil quando ele bateu no Capitão América, uma coisa assim, sabe? Exatamente, é a mesma coisa. Pois é, eu senti a mesma coisa. Só que Guerra Civil tinha 15 anos, o personagem dele tinha 15 anos. Aqui ele já é um bartender, ele já tá, tipo, bebendo algo, entornando garrafas de vinho. Então, assim, você espera um pouco mais. Enfim, aí você tá assumindo, a gente pode assumir aqui, que eles estão fazendo o filme pra quem é fã também do Tom Holland, e não só fãs dos games. Inclusive, todo o tratamento dado às duas mulheres principais no filme, assim, é muito filme pra gamer, né? Fala, olha, desconfia das mulheres, porque as mulheres querem te matar ou querem te passar perna e tal. Tipo, tem todo um lance ali, enfim, divisão de mundo. Mas... E ao mesmo tempo, eles tentam... Assim, sabe como você responde a esse seu argumento? Fala, não, mas é uma história de origem, ele não é malandro ainda. Ele começa a ficar malandro no final, não sei o quê e tal. Aí tem toda uma discussão em cima disso, né? Fala, beleza, você vai tentar comprar essa versão de um amadurecimento do personagem, do perfil do personagem. Você vai falar, olha só, na verdade, você descaracterizou esse personagem aqui. Então, mas esse é um grande problema, porque muito... O legal de Uncharted também, dentro do carisma do Nathan Drake, é também como eles desenvolvem ao longo dos jogos a relação com os outros personagens que também são tão bem caracterizados quanto, né? E nisso tem muita digressão temporal, que eles até pincelam nesse filme, tem um flashback logo no início, que é até bem conduzido à transição. E você sabe, nos games, desde o início, mesmo quando você joga com o jovem Nathan Drake, ele não é 100% um cara do coração de ouro, assim, bonzinho, bobinho. Ele tem uma malícia desde sempre. Ele é um órfão. E isso no filme é apagado. Tipo, é apagado nesses dois momentos. E é como se a gente estivesse acompanhando o filme num momento exatamente que os games não cobrem, assim, diretamente. Você tem um Nathan Drake mais maduro e você faz os flashbacks com ele mais jovem. E o filme está no meio do caminho, só que ele está ali num estado de espírito que não espelha nem uma coisa nem a outra. Eu acho que não... Assim, eles tentam fazer essa coisa meio maliciosa, mas sem charme, assim, sabe? É uma malícia meio, tipo, heterotópico, meio tipo mala, entendeu? Mala do cara que vai fazer o mixologista que faz o malabar com a garrafa, entendeu? Velho, tipo, não tem charme nisso, entendeu? Pode até ter, né? Mas, enfim... E o que você falou sobre o lance dos diálogos, né? Acho que isso poderia ser remediado com bons diálogos. Umas sacadas ilegais, um diálogo inteligente. E não tem muito disso no filme. Eu assisti recentemente, não é recentemente, ano passado, né? O Tomb Raider. Eu não vi no cinema, vi depois. E eu achei uma adaptação muito inferior ao que o Uncharted faz. Eu acho que o Uncharted, ele... Tá bom que tem aquela questão do fanservice. Você que vai ver o filme, eu já vi o filme no cinema, você sabe que vão ter vários momentos ali em que eles estão... Winky, né? Winky, winky. Tipo, você que jogou os games, olha aqui aquela pessoa que você conhece, olha aqui um easter egg da Naughty Dog, sei lá o quê. Acho isso legal. Por outro lado, acho que não sustenta. É um filme que, quando eu penso nele com uma adaptação, eu acho que ele não é a melhor adaptação do mundo, ele não é adaptação que me deixa feliz e satisfeito saindo do cinema. E como filme avulso, como uma história, sabe, que não... Se eu, digamos, eu nunca joguei o Uncharted, nem sabia da existência de um Uncharted, eu tô vendo o filme, pra mim é um filme completamente esquecível. É um blockbuster que semana que vem eu vou tentar lembrar, ah, é verdade, eu vi esse filme, né? Sabe, tipo Prince of Persia, sabe, aquele filme com o Jake Gyllenhaal. Nossa, tá aí. Você achou um filme pior, então? É a mesma pegada, assim. A gente copia, não copia, a gente homenageia vários elementos estéticos do material primário, né? A gente traz uma coisa ou outra, mas a gente vai contar uma outra história que não tem nada a ver e é uma história meio fraca, um filme meio sem charme, sem sabor, sabe? Mas sabe qual é o problema? Inclusive, tem todo um problema junto com a cultura de fã envolvido nisso. Eles acham que o que é importante de você manter, de uma certa fidelidade e tal, são justamente isso, né? São os elementos visuais e são os fanservices pontuais ali pra você... O nome dos personagens, o nome das propriedades, né? Os nomes das propriedades, exato, tipo o bigode do Sully, algumas coisas muito pontuais e aí parece que pra você caracterizar o que vai definir o Tom Holland como o Nathan Drake... É ele usar a roupa do Nathan Drake. É ele usar a roupa do Nathan Drake, então num certo momento ele vai achar a camisa, aí lá no clímax ele vai usar a cartucheira, sabe? Então eles acreditam que é isso, é o fanservice justamente que vai criar e dar vida pra esse personagem como a gente conhece. E não é toda a personalidade dele, o jeito como ele se comporta e tal, então já começou errado, entendeu? É um filme que eu acho que se a gente tem que achar algum acerto, pelo menos nos dois pilares que o Gui destacou, tá na boa condução dessas sete pieces, assim, eu acho que elas têm alguma boa condução, mas eu também acho que elas sofrem com outro problema que é o Nathan Drake que tá descaracterizado, os personagens não terem tanto engajamento, que é bonito o que tá acontecendo, tem muita dinâmica, mas eu não necessariamente me importo com os personagens que estão ali. E assim, o Tom Holland, especialmente o Tom Holland, não é um cara que no combate corpo a corpo tem a mesma presença que o Nathan Drake que a gente conhece. Ah, mas ele manda bem no parkour, né? Ele manda bem no parkour, mas ele sempre apanha, sabe? É o único que eu tô sempre sendo salvo. É, ele não tô sempre sendo salvo, e aí, tipo, O Uncharted na parte de gameplay ele tem essas coisas, Ele é o jogo que ele tem as cenas e ele tem gameplay de escalada e ele tem gameplay de combate, né? Que geralmente é combate armado, mas também tem corpo a corpo. O filme, ele praticamente descarta todo o combate armado do Nathan, o que de certa forma não me incomoda muito porque tem aquela famosa buzzword, né? A dissonância, ludo-narrativa que a pessoa fala o tempo todo do Uncharted, que ele é quase um genocida, né? Porque ele mata centenas de pessoas ali, né? Você tem que descolar um pouco o que a história tá sendo contada e o que você tá jogando. É, o filme é bem politicamente correto nesse caso. Ele é bem politicamente correto nesse aspecto. Mas, assim, no finalzinho a gente tem um pouquinho de luta corpo a corpo porque eu achei ok, nada impressionante, achei importante aquilo ter rolado ali, mas quantas cenas de... As set pieces, né? As cenas diferentes de ação, de efeitos especiais com, sabe, estantes ali e tal. Eu gostei. Eles tentam recriar, como você disse, uma cena do terceiro jogo e eles fazem uma cena original mais perto do final do filme, que tem um navio e tal. E eu gostei bastante daquela cena. Como você disse, tem os problemas dos personagens, como eles reagem a certas coisas, mas como a cena foi orquestrada, como aquilo foi filmado e projetado, eu gostei. Pra mim, tem vários momentos que eu tipo, ui, peraí, não, acho que os efeitos visuais ali naquele momento fizeram aquele papel certo de... O papel dele que é me fazer, fazer com que eu me preocupe com as pessoas que estão ali, não os personagens em si, mas se isso vai matar alguém, sabe, por exemplo. Então, acho que nessa parte eles conseguiram se sair bem, mas é uma história sem sal, é uma história... E mais uma coisa, né? O Uncharted, do primeiro ao terceiro jogo, são jogos que eles querem fazer um Indiana Jones moderno, então eles pegam também a parte fantástica do Indiana Jones. Então, gente sendo transformada em macaco, é a fonte da juventude, é não sei o que e tal. E eles optaram por seguir o caminho do Uncharted 4 que não tem o elemento sobrenatural. E isso pra mim foi meio que, falei, putz, faltou coragem. Eu acho que botasse um temperinho de fantasia aqui, acho que ia, sabe, ia lembrar um pouco mais a experiência Indiana Jones e talvez gerasse um pouco mais de diferença em relação ao que você está esperando num filme como aquele. Parece mais um filme de heist, de assalto, com momentos, sabe, de calça-tesouro e que acaba sem nada. Olha, nesse caso, eu fico até feliz que eles não entraram em nada fantástico assim, porque, pô, se ele não sabe fazer nada específico com o que já tem, imagina fazer uma coisa específica com coisa que exige que você seja criativa, entendeu? Ia sair o Van Helsing, sacou? Ia sair o League Extraordinária e ninguém quer ver isso. Ninguém quer assistir isso. Eu até me diviso mais com Van Helsing, vou te falar. Pô, pode crer, né? É que se pá, era mais divertido. Mas, cara, é isso, eu acho que nem você falou assim, do final e dessas cenas dos sete pieces que são maiores e tal, é isso, o filme vale pela meia hora final assim, porque é um negócio ali que até chama atenção, é um pouco diferente, mas não é nada também, tipo, nossa, eu nunca vi isso. Pô, a gente já viu em todos os Piratas do Caribe, são todos iguais, entendeu? E eles oferecem a mesma coisa. O que eu acho que chama muito a atenção e é sintomático de hoje em dia da indústria, é que, cara, tem um filme que acontece sem a computação gráfica, Tipo, aquelas cenas todas feitas em computador e o filme que acontece quando você precisa dirigir os atores num cenário físico ali, tipo, parece duas coisas completamente diferentes. É que nem o Viva Negra, Viva Negra é muito parecido, assim. As cenas que são todas, sei lá, a cena aérea, né? Aquela coisa de, da queda livre e tal, cena que você percebe que ela é toda feita muito tempo antes do filme acontecer, assim, né? Tipo, aquela coisa de pré-visualização, os caras já começam a fazer a cena de ação antes, eu senti a mesma coisa, assim, porque as cenas de ação com coisa física, num cenário físico, ela é toda picada, é difícil você se situar, porradaria, aquela porradaria na casa de leilão, fala, puta, não estou entendendo o que está acontecendo aqui, é meio mal cortado e muito picotado. Já quando é a cena do avião, fala, pô, aí os caras vão num plano sequência, não sei o que, porque, pô, essas cenas, elas foram feitas antes do Rubem Fleischer ser contratado diretor, eu tenho absoluta certeza. Porque, enfim, esse filme, ele passou por toda essa treta. O modelo digital do Tom Holland, em alguns momentos dessa cena, ele até foge da proporção corporal do Tom Holland, me lembra mais do próprio Nathan Drake. Eu vi umas duas vezes isso. Porque você fala assim, porra, está do tamanho do Nathan Drake, é um cara mais alto, mais forte, fisicamente está meio estranho. Os caras fizeram o molde antes de contratar o Tom Holland. Era o molde do Mark Wahlberg, era o molde do Nathan Fillion, que é o fan casting dos sonhos de anos atrás. Mas é isso, cara, pô, e aí fica muito dissonante quando você está assistindo, entendeu? Parece dois filmes diferentes. Uma coisa que me chamou muito a atenção enquanto eu assistia, porque, assim, além de todos os problemas que a gente mencionou e também as partes que são melhores do filme, tem muita coisa tosca que acontece. E faz parte de filmes de aventura, assim, swashbuckling e tal, que acontece uma coisa tosca ou outra que não se justifica. Tipo, o personagem do nada sabe andar de barco, eles aparecem em um resort e pegam um quarto cinco estrelas sem estar com dinheiro, saíram do mar. Mas aí, tipo, eu fiquei pensando, a galera gosta tanto, até hoje, tem uma memória afetiva tão forte, com a lenda do tesouro perdido, que é um filme que se você revisitar hoje, ele é tão tosco em vários pontos quanto esse filme. E o que que pega? E no final das contas, cara, pega o Nicolas Cage, assim, entendeu? Você ter o protagonista que segura nas costas. Tom Holland não segura. Tom Holland não segura nas costas. E esse era o grande teste de fogo dele pra ele, pelo menos, falhar tentando algo diferente, né? E pode não ter sido exigido que ele fizesse algo diferente, porque tem muito essa pegada de, tipo, ele e o Mark Wahlberg são eles mesmos, né? Atuando nas cenas. E eles têm boa química, mas o apelo é pra quem? É pros fãs deles? Foi isso que foi exigido? Nossa, mas o tempo do texto, tudo ruim, assim, tudo ruim. Tudo ruim. O texto faz referências a piadinhas que já estão datadas, assim, piadas de cultura pop que já estão datadas. tem uma referência a Jack Sparrow. É óbvio, é uma referência óbvia. Você tá vendo a cena, ela já é igual. Você não precisa mencionar pra, tipo, dizer olha, a gente já construiu uma cena que é igual. O Jack Sparrow passou, gente. Tá cancelado, inclusive. E esse, você mencionou, esse filme, ele tem também alguns problemas de continuidade. Ele tem... Tem uma cena que eles caem no mar sem nada e aí, justamente, eles chegam no hotel e tá a Laurita Drake olhando uns cartões postais que ele tava no início do filme e, tipo, isso não tava na sua mochila que você deixou, tipo, lá em cima que você perdeu não sei quanto tempo atrás. Teve um momento que eles estavam molhados, eles saem e aí, tipo, eles estão secos logo na sequência, assim, tipo, no minuto seguinte. Então, dá a impressão que aquele filme que ele foi muito remendado, sabe? Vamos refilmar aqui, vamos refazer isso aqui, isso que não ficou muito bom. E aí, estão com pressa, precisa sair porque os executivos, né, estão esperando que o filme saia agora pra ver bilheteria e tal, então... Não, ele foi muito remendado, tem uma hora, inclusive, que o Nathan, ele fala assim pro Sully, não, porque você vivia dizendo pra mim pra eu fazer assim, assim, assado, e fala, hum, eu não lembro desse diálogo não. Talvez esse diálogo tenha ficado aí numa versão anterior. A relação deles dois, inclusive, é um negócio que é muito mal desenvolvida, né, porque parte de um ponto A pra um ponto B. O filme tem todo um mote de, tipo, ladrão que rouba ladrão, né, merece 100 anos de perdão ou não? Então, assim, eles vão de um ponto de desconfiança, né, pro ponto que a gente conhece dos jogos, que é de mais cumplicidade, sem você necessariamente ver eles passarem pelos estágios necessários pra você chegar nesse ponto. Só porque a vida tá em risco, você automaticamente vai confiar na pessoa. Isso é questionável. E o outro ponto que eu acho que a gente precisa tocar nele é o problema do vilão, né? Caralho, péssimo. A gente tá aqui meia hora falando e não entrou no caso do Antônio Bandeiras ainda porque, pô, aí não existe, né? Tipo, é inexistente, assim. E é o Antônio Bandeiras que vem sendo maltratado pro Hollywood há tantos anos. Eu esperava bem mais, todo prometendo. Ele tá numa chave que é boa pro filme. Ele tá numa coisa, assim, megalomania e tal. Ele tá prometendo, prometendo, prometendo. E depois rola um coito interrompido ali. E, ó, é foda. Não dá pra entrar, pra dar spoiler aqui. Mas, enfim, tipo, o desfecho do personagem também é, tipo, tá no mesmo nível, assim, do personagem ao longo do filme inteiro porque, porra, velho, tipo, real, assim. Que solução ruim, velho, precária. Nossa, é muito pobre. É bem lamentável, assim. Ó, e eu tenho outra coisa que eu tenho pra mim, assim, falando que o Tom Holland não consegue carregar o filme e tal. Eu acho que ele deu aquela declaração falando não, preciso de férias. Eu acho que pra mim tá na hora de parar. Foi por causa do Uncharted. Mas vamos dar os ovos aqui porque, enfim, o Veredito tem que acabar com os ovinhos. Vamos lá. Edu. Eu vou dar dois ovos porque na cena pós-créditos, que, inclusive, não faz sentido como cena pós-créditos, em que eles, pela primeira vez, abraçam um pouco mais da coisa, assim... Eles transformam outros personagens um pouco mais próximos do que eles são no game. Houve uma reação, tipo, sonora da sala que não teve o resto do filme inteiro. E aí, nesse momento, eu falo assim, ah, tudo bem, vai, eu vou dar um segundo ovo aí. Muito bem, que generoso. É, dois ovinhos. Gui Dias. Eu vou ser mais generoso porque, por uma questão de legado, de histórico, a gente sabe que filmes baseados em videogame... Que respeitoso. Filmes baseados em videogame, eles são um desastre homérico desde sempre. A gente tá nesse momento em que eles ainda não são bons. Eles, eventualmente, eles vão chegar no momento dos quadrinhos, em que eles serão bons. Mas a gente tá na transição em que eles são apenas medíocres e incapazes, né, de fazer aquilo que é proposto. Eu acho que o Uncharted, ele não é a pior adaptação que eu já vi. É, e... Talvez ele entraria num top 15, top 10... Top 50, talvez. É porque o histórico é muito ruim, né? A gente não tem todos os filmes bons de games, assim. Então, eu vou ser um pouco mais generoso porque eles tentaram e pra mim não foi uma falha. A gente tá apontando um monte de erros aqui porque a gente tá encarando como um filme em primeiro lugar, né? Em relação a... Menos como adaptação e mais como filme. Mas acho que como adaptação ele tenta, ele se esforça, coitado. E eu vou dar três ovos. Três ovos, muito bem. Olha só. Eu vou dar dois ovos junto com o Edu aqui. Porque, enfim, eu concordo que realmente adaptação de game é uma coisa problemática, a gente continua falando disso e tal. Mas a gente tem alguns exemplos que são até relativamente recentes de coisas muito bem feitas. Eu adoro Monster Hunter. Então, fica aqui a recomendação pra você assistir o Monster Hunter, tem aí nos streamings e tal, e você talvez economizar o seu dinheiro aí e não precisar gastar no Uncharted. Detetive Pikachu e Sonic. É da hora também. Sonic, Detetive Pikachu. Olha aí, ó. Três exemplos. Você tem que fazer um top 30 aí. Top 15 já não vai dar tanto não, viu? Aproveitando aqui, ó. Você pode conferir muitos conteúdos se você gosta de Uncharted, se você tá na expectativa pro filme. Dentro do omelete.com.br o Edu aqui tá ajudando aqui junto com os conteúdos de Uncharted. E o Gui Dias lá no The Enemy também. O pessoal tá cobrindo Uncharted de todos os ângulos aí pra ver se melhora um pouquinho esse filme.